Música de introdução Tá, deixa eu colocar uns talentos que não mudem em nada Ok? Na real, generos de 50 é over Ah, eles trocaram, velho Calma, deixa eu ver uma coisa, Mindflay e Mindblast dá 10% de dano e gera 20% de chance, ok Se o inimigo morrer em 6 segundos, depois de tomar a dor de death, você ganha 40 de instante em 44 segundos e reseta, ok Esse é o Unfurling Darkness, depois que eu só... Ah, esse aqui é o que eu quero testar Eu dou Vampire Kick Touch E o próximo Vampire Kick Touch vai dar dano instantâneo Inst... Exato Ele deu tipo na cara, assim Deixa eu só ligar Ok É só tem Shadow Priest Tá com base... Já tava no Shadowlands já Isso já era do Shadowlands, não é dessa build não Isso é do Shadowlands Ah... Esse aqui é o que eu quero testar Com esse negócio novo Tá Só que é o seguinte Shadowlands... O Vampire Kick Touch, ele cura 50% do dano que ele dá, certo? 50% do dano que ele dá Por que que eu não consigo... Ah, eu não colecionei essa... Ah, bugou essa... Tá, gente Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Uau! Peguei uma montaria, meu Ok Vamos tomar um Demuji Ok Beleza Aí... Mais um Demuji Mais um Demuji Vamos pegar mais um Demuji Eu quero saber se o dano instantâneo também conta como cura pro... Ok, ó... Eu vou dar o dano Beleza Aí... Aí deu Aí ele vai curar Tá vendo que ele tá curando, ó 69, ok Aí eu vou dar o dano instantâneo agora Não, não conta como cura Só o Dot Ah... Eu achei que contava Eu achei que contava Ah... Não, Blizzard Deixa eu ver se for em outro alvo Não Ah... Bruxantinho Mas tá bom E aí? O Felipe Quero... Quero... Tô vendo agora Tô vendo, calma aí Tá, esse aqui Eu achei que era muito bom Mas é bom Twitch of Fate 35% Ganha 10 de dano heal Mesma coisa Vamos para que teste também Ok E esse, o Seating Neshmer Instantâneamente dá 317 Shadow Damage Dos inimigos em volta do alvo E afringindo ele com Shadow of the Pain Se o inimigo já tem Shadow of the Pain Ele dá Seating Damage E dá 12 de dano Ok Somente usado no Mind Sear Ok Então Quer dizer que se eu soltar Mind Sear Ah, ele gasta 30 de instante Aqui Aí eu clico aqui e Todo mundo tem um Machador de Pain Ele não tem cooldown Ah, então eu posso tipo Cabeça Ah, ele não tem cooldown Cala a boca Então eu posso tipo Pera Então eu posso fazer assim, ó Nossa, ele tem Burst de Aoe, cara Ele faz assim, ó Pay 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 Caralho Ele tem Burst de Aoe, cara Acho que com a cura ficaria muito OP É, mas tem que ver, né Porque é que daí é um outro dano Não é o dano do Shadow of the Pain Então não é o Dot Esse é treta Esse é muito treta Nossa, esse aqui é tipo A coisa mais treta que eu já vi Na história do WoW, velho Não da história do WoW Mas esse aqui é treta Nossa, esse é treta demais Claro que você teria que aplicar o Shadow of the Pain Você teria que aplicar o... Ah, não Porque ele aplica Não Nossa, cala a boca Isso aqui é muito ridículo Só um minuto que eu vou precisar Eu vou precisar É, ok Então Sitting Nightmare Nightmare Having zero cooldown Makes it super OP Make it like Não, sem cooldown não dá É muito AP É muito AP Claro que é... Mano, eu vou reportar Gente, é ridículo Eu posso spamar isso Não, é ridículo isso aqui Ahm... Isso aqui não mudou Aos Fishing Spirits Seu Shadow of the Pain Dá 25% de dano E gera 2 Insanity Com certeza eu consigo ver Minha aparição No meio dessa Muvuca Tá? Lembrando que a aparição Pede Aqui quando eu dou Mind Blast Eu dou Mind Blast Eu devoro em Plague Ou Void Bolt Cria uma... Beleza Em todo mundo que tá afetado Pelo Vampiric Touch Ok, então eu dou Vampiric Touch Neste cara aqui Eu dou Mind Blast Champ Sai uma Alminha Perfeito Totalmente controlável Totalmente Bala Mais um Mind Blast Duas Alminhas Porque tem 2 Vampiric Touch Perfeito É assim que a gente gosta Quando eu controlo Minha vida Ahm... Então dá mais dano E gera Ah, o Psychic Link Que eu já vou pedir pra nerfar Ok Ahm... Psychic Link Should be 40% Ou menos 60% Não dá Porque é o seguinte Isso aqui você dá Mind Blast Em todo mundo que é afetado Pelo Vampiric Touch Tá? Só que é 60% O talento de PVP já é bom Ok? Aí eu vou... Tá? O Mind Blast tá dando em todo mundo aqui Não, porque é que você não faz PVP, né? Isso aqui no PVP 20% já é ridículo Foi pra 60% Isso aqui não pode ficar, queridão Foi mal Isso não importa 60% do Mind Blast é muita coisa Especialmente que a gente ganha 2 Mind Blast... Não, não 40% eu entendo Que é o dobro do negócio Como funciona é o seguinte Toda vez que eu dou Mind Blast Mind Blast é uma magia single target Ok? Tá, o Mind Blast tá dando aqui Ok? Ninguém usa isso no PVP na arena Querido Quando que alguém vai usar isso aí na arena Sendo que tem 3 pessoas? Agora na reita de BG Que tem 10 pessoas É ridículo Que é a mesma situação Do PVE Eu não vou comparar com a arena Eu vou comparar com a reita de BG Porque a reita de BG tem 10 negros Imagina isso com 20 negros Com 5, 6, 7 negros Isso é ridículo Ok Aí o que acontece? O Mind Blast eu dou dano nesse cara Certo? Pá, dei dano nesse cara Cara, se eu tiver Vampire Que touch em 3 caras Quando eu soltar o Mind Blast O Mind Blast vai dar dano Eu vou dar 500 nesse cara E 60% nesse 60% ali Todo mundo que tiver Vampire Que touch Toma um Mind Blast E 60% de dano Em 40 jardas Gostei do teste de Shadow Blast É o que eu li Gostei muito Esse aqui é ridículo Esse é ridículo, cara Esse é ridículo É a coisa mais tosca que eu já vi Shadow Crash É o que a gente já sabe Gera em Summit E lembrando que Tá vendo que a minha sanidade Não baixa Quando eu entro na Void Form Ela também não baixa Tá vendo? A Void Form não faz isso Ela só dá 20% de dano 20% de crítico E eu vou gastando A Void Form é um cooldown Só lembrando Ok? A Void Form é um cooldown Não gasta mais É outra coisa completamente diferente Aqui que é Bem, tudo vai Só pra entender Tá Ahm Damnation Instantaneamente Dá Shadow Word Pain Vampire que touch Devolver em Plague Livre de custos Eu clico O cara toma tudo Ah, e ele conta pro Damnation Nice Isso que eu queria saber Então eu não preciso nem castar O Vampire que touch Nos primeiros Dois alvos Se eu tiver com isso E isso Eu dou Damnation nesse Dá o Vampire que touch Dá o Vampire que touch Instantane nesse aqui E Nossa Que nice Essa Beth Mandou bem nisso aqui Mindbender Ele gera Insanidade O dano a gente não sabe Void Torrent Parece interessante Porque agora ele gera Enquanto você tá dando Negócio Enquanto Channeling Todos os seus Demers of Time São Ah Isso Parabéns Blizzard Parabéns Blizzard Shadow World Void Não Não precisa Shadow World Void Quando a gente entra Você ganha dois stacks Shadow World Void Ó Vou soltar o Devore and Plague Certo Ah o Devore and Plague Tá aqui Ele vai acabar Não vai Ó Três Dois Void Torrent E recolou Nossa É muito bom E aí ele dá Quarenta Ele dá sessenta De insanidade Mano Isso aqui ficou bom Agora hein Isso aqui ficou bom Agora Parabéns Pro cara Que Pra Beth No caso né Mandou o fino 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 Onde foi Claro que tiraram Tiraram Aquilo ali não precisava Não Você só usava aquilo Por causa que era O lendário do negócio E Você só usava o Shadow World Void Por causa que era Dois stacks de Mind Blast Não porque o Shadow World Era bom É porque era Dois Mind Blasts Aí ele Dois Mind Blasts Vai pra cá Pra mim Pô Aquele era o talento Mais idiota que tinha Tipo Era inútil É Ele existia Entendeu A funcionalidade Do lendário Virou ele Mas A gente quer o lendário Aí Esse aqui Entrando em Void Form Aumenta o seu Critical Stack Em 30% Por 15 segundos Reduzindo 2% Que é o que eu falei Que precisava ter A Blizzard tava na stream Muito obrigado Por ter ouvido Tá Então basicamente Você entra na Void Form Você ganha 50% de crítico Porque ela já dá 20% Aí o Legacy of the Void A Void Form Não tem mais duração Entretanto Durante a Void Form Sua insanidade Ah tá A Void Form Virou o que a Void Form É hoje Gostava da animação Então basicamente Cara Esse negócio do Mind Blast Ser instantâneo É muito louco Tá Então eu venho aqui Aí eu entro E aí vira a Void Form Normal Ela não tem duração Tá vendo E aí vira a Void Form Eu posso prolongar o Burst De uma maneira Normal E aí Ah tá Ele não segura mais Ele não segura Tá E aí basicamente Vira a Void Form Como era no Legion Entendi Só que tem 2 minutos ali Cara Então isso aqui é mentira Até certo ponto Mas tinha 2 minutos Então se por algum acaso Eu conseguir segurar 2 minutos Eu tenho que ver Se eu conseguir segurar 2 minutos Isso aqui buga Ok E aí o Stranger to Mad Se você instantâneo Ganha Send Insanidade Dove Eruption Pro próximo 25 segundos Sua insanidade tá normal né Se o alvo não Tá O Stranger to Mad Não mudou em nada Cara Shadow Priest tá bala hein Tchau